Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o Puma Sand Pro. A face mais visível da Puma no mundo da corrida é a sua poderosa coleção Nitro. Mas o que poucos sabem é que ela possui um imenso canavial de tênis de corrida mais simples e mais baratos. O Puma Sand Pro está nesse contexto aí e faz parte de uma sublinha chamada Pro Series, que utiliza a espuma de entressola Profon, que é dura feito uma porta. Projetado para treinos diários, é um tênis versátil e com bom acabamento. E possui uma virtude preciosa. É muito barato. O ajuste é muito bom e levou nota 8, mas vale relembrar o comentário sobre a numeração da Puma. Enquanto a maioria das marcas traz para o Brasil para ser seu 42, o número 10 americano, a Puma traz esse mesmo 10 americano para ser seu 41. Resultado, eu que calço 42, no caso da Puma, compro 41. Eu disse que a espuma Profon é dura feito um pau, mas na verdade ela é um pouco tímida e arredia, que com o decorrer da corrida vai mostrando um pouco mais do seu valor. Nota 7 em conforto e amortecimento. A experiência de corrida levou ultra nota 7. O peso de 335 gramas ofusca as virtudes que o modelo tem, que já não são muitas. Mas não dá para negar que é bonitaço. Nota 8 em estilo. E é bem difícil achar um tênis de corrida minimamente aceitável por 250 reais. Nota 8,5 em custo-benefício. Eu sugiro juntar mais uma graninha e partir para o Puma Electrify Nitro 2, que pode ser encontrado hoje por 375 reais. E a diferença é abissal. E usando a minha apoteótica metodologia de melhor ponderada, chegamos a uma nota final apenas razoável, de 7,6 para o Puma Centro. Esqueci de falar que o nome desse tênis, Sand Pro, é um dos piores que eu já vi passar por aqui.